E aí pessoal, tô aqui com mais um vídeo e dessa vez eu tô aqui pra falar um negócio pra vocês né Esse canal aqui né, esse cara aqui retardado, aliás, ele... então, ele fica... agora eu sigo com ele Ele fica se achando né, o melhor né, tem que fazer a animação melhor que todo mundo E você acha que eu sou mendigo, deu escrito, ele fala que ele faz melhor que eu né, então, olha o vídeo Esse aqui é o vídeo dele né, vamos ver, essa bosta não tem nem HD Eu acho que é copiado ainda galera Olha isso Tá bom, agora ele tá se achando Que tem mais inscritos, porque tem mais inscritos que eu né Tá bom né cara, se tem mais inscritos que eu Tem mais views que eu e etc Olha a minha animação Não tem som né, por causa que eu ainda não possuo no Youtube, eu tô com probleminha de som Então, essa é uma animação de luta minha E essa é a animação de luta dele Agora, eu ainda não postei aquela animação no Youtube né, pretendo postar Mas eu tô sendo obrigada a provar né, pra ele, mas ele ainda não acredita Então, falou galera, até o próximo episódio